Sempre, sempre te dei maior valor E tu só me esnobava Fiz tantas juras de amor Sou menor trabalhador Só porque não tenho nada Falei que o mundo ia girar Girou, girou E pra quem só me desprezava Olha agora como eu tô De BM, meu amor Putaria tá na bala Eu vou voltar pra putaria Já que tu não me deu bola Eu vou pegar suas amiguinhas Na porta da tua escola Eu vou voltar pra putaria Já que tu não deu moral Todo dia vai ser uma Que vai sentar no meu pau Eu vou voltar pra putaria Já que tu não me deu bola Eu vou pegar suas amiguinhas Na porta da tua escola Eu vou voltar pra putaria Já que tu não deu moral Todo dia vai ser uma Que vai sentar no meu pau Mas todo dia vai ser uma que vai sentar no meu pau Todo dia vai ser uma Sempre te dei maior valor E tu só me esnobava Fiz tantas juras de amor Sou menor trabalhador Só porque não tenho nada Falei que o mundo ia girar Girou, girou E pra quem só me desprezava Olha agora como eu tô De BM, meu amor Putaria tá na bala Eu vou voltar pra putaria Já que tu não me deu bola Eu vou pegar suas amiguinhas Na porta da tua escola Eu vou voltar pra putaria Já que tu não deu moral Todo dia vai ser uma Que vai sentar no meu pau Eu vou voltar pra putaria Já que tu não me deu bola Eu vou pegar suas amiguinhas Na porta da tua escola Eu vou voltar pra putaria Já que tu não deu moral Todo dia vai ser uma Que vai sentar no meu pau Todo dia vai ser uma Que vai sentar no meu pau Todo dia vai ser uma Eu vou voltar pra putaria Já que tu não me deu gole Eu vou pegar suas amiguinhas Na porta da tua escola Eu vou voltar pra putaria Já que tu não deu moral Todo dia